A gente está tendo a oportunidade aqui, o blog, de conhecer um pouco da história da Alessandra Hora, ela que é criadora da Associação das Famílias de Anjos, a FAIAL, aqui de Alagoas. Cuida exatamente das crianças e famílias, apoia as famílias das crianças que tiveram microcefalia. Você está vivendo uma nova realidade, a associação, porque a pressão nacional resultou agora numa pensão vitalícia para as crianças com microcefalia. O que é que isso vai representar para essas famílias, Alessandra? Isso vai representar para as famílias essa pensão, uma qualidade de vida melhor, onde o pai vai poder trabalhar, a mãe, caso ela queira também, e ter um local adequado para que deixe a criança. Então vai dar uma qualidade de vida melhor, tanto para a criança, como para a própria mãe e o pai. Com a pensão, os pais agora vão conseguir trabalhar também, não tem dificuldade, e a regra é diferente de como era o BPC. Então vocês vão ter mais dignidade, vocês acreditam também? Sim, eu acredito que a gente vai ter sim mais dignidade, porque não vai ter aquele contexto da renda per capita, de ser, no momento que a mãe vai trabalhar ou o pai, esse BPC é cortado. Então a pensão, ela é diferente, vai ser uma pensão vitalícia até enquanto a criança viver. E a gente está na luta para que quando essa criança vir também a óbito, essa mãe fique recebendo no máximo um ano, para que ela venha se estabelecer. Para poder se organizar, né? Se organizar. As crianças que têm microcefalia, como é que é a saúde delas? A saúde é bem frágil, né? Elas adoecem muito, tem muita disfagia, muita dificuldade para deglutição, muitas crises convulsivas, crises convulsivas reflatárias. Então assim, é um contexto de um tudo que ela fica muito frágil. Você foi a Brasília, teve uma audiência com o ministro Osmar Terra, que comprou essa causa, e agora o presidente Jair Bolsonaro assinou justamente a lei que cria a pensão vitalícia, vai falar ali a partir de novembro. Mas como é que é o seu atendimento no estado de Alagoas? Vucon, em relação ao prefeito Rui Palmeira, ao governador Renan Filho, eles já sentaram, eles conhecem a causa de vocês? O governador nunca sentou comigo para discutir essa relação da síndrome congênita do Zika, aqui no estado de Alagoas. Nem o prefeito Rui Palmeira também não sentou. Inclusive eu deixei lá, pedindo uma reunião com ele, até o momento eu estou esperando, estou aguardando. Quanto tempo você está esperando? Tem dois meses. Dois meses. Dois meses. Você falou aí da situação de sonda gástrica, o que é que está acontecendo em relação às crianças que precisam dessa sonda? Elas precisam trocar, porque essa sonda gástrica, ela só fica para fazer uma troca de seis em seis meses, e está em falta desde fevereiro. Aqui no estado? Aqui no estado. Como é que as mães estão se virando com essa situação? A gente fizemos uma cotinha, compramos uma, mas que ainda tem quatro crianças para fazer a troca, e crianças esperando cirurgias para poder colocar a gástrica. Então é uma situação delicada. A Secretaria Estadual de Saúde já sabe disso? Sabe. Inclusive eu estive com o Dr. Paulo, comuniquei a ele, tem cinco meses que eu comuniquei sobre a falta da sonda, e ontem, ontem eu entrei em contato por celular com o próprio secretário, Alexandre Aires, para que, porque tem uma criança que está precisando de uma cirurgia urgente, inclusive ela foi, ontem teve a transferência, depois de muita zoada que a gente fizemos, e o próprio pessoal de lá da Secretaria de Saúde de Arapiraca, ontem foi feita a transferência dela para o HGE, e ela se encontra lá, chegou ontem à tarde, esperando para fazer a cirurgia da gástrica. Em relação à educação, você falou para mim também que o município deixa a desejar no tocante a cuidadores especializados? Fala um pouco sobre isso. Deixa sim a desejar no cuidador, no ADE, que é para criança especial, no contexto de todos, não só da síndrome congenta, mas está deixando muito a desejar sim, está faltando o cuidador, até porque também agora vai ter que ter um processo de concurso, então assim, fica muito difícil, e quando vai gerar custo para o município, tudo se complica. Vocês não querem pena, vocês querem atenção e dignidade para continuar cuidando dos seus filhos, né? Com certeza, Marcos, a gente não quer pena de ninguém, porque a gente não é digna de pena, a gente queremos direitos, direitos assegurados, até porque se o próprio governo brasileiro reconheceu que foi uma falha do Estado brasileiro de ter contido o Aedes aegypti, porque o Estado e o município não falam a mesma coisa, né? Então, falta muito ainda a ser feito, a luta não vai parar, é apenas um começo, e que a gente vai continuar perseverante na luta, porque queremos direitos, direitos assegurados. Essa é a Alessandra Hora, da Associação de Famílias de Anjos, a FAEAL, aqui em Alagoza. Até uma próxima oportunidade, Alessandra. Obrigada, Marcos, eu que agradeço. Nós, da Associação Famílias de Anjos, agradecemos. Obrigado. Obrigado.